Para celebrar duas importantes datas, o Dia do Colônio Motorista e o Dia do Agricultor, o Escritório Regional da EMATER de Frederico Westphalen promoveu a segunda Semana Regional da Agricultora e do Agricultor, de 25 a 29 de julho. Este evento, que também foi realizado no ano passado, nesta edição trouxe como tema central a saúde e segurança dos trabalhadores rurais. Durante a semana, diversas ações foram realizadas nos 42 municípios da região, como palestras, seminários, dias de campo e capacitações, contemplando essa temática. Primeiros socorros, prevenção de acidentes de trabalho, uso de EPIs, organização da propriedade rural, entre outros assuntos, foram abordados. Quem acompanhou as atividades demonstrou interesse e reconheceu a importância dessa temática. Eu achei muito interessante esse projeto, porque a gente mora no interior e a gente precisa de informações. E a EMATER está fazendo uma coisa muito boa para os agricultores, para todos. E essas informações de veneno, que nem a outra senhora disse, muitas vezes a gente sabe, a gente fala, mas eles às vezes não escutam. Mas daí a gente tenta fazer o máximo possível para a gente ter bem informado, para repassar para os filhos que fazem essas aplicações e essa parte dos primeiros socorros também. Todos sabem, mas geralmente não se segue todo o cuidado que deve-se ter. Porque se a gente tivesse todos cuidado, não aconteceriam acidentes. Eu adorei essa palestra de hoje de tarde e eu estou me achando muito grata. Todo mundo gostou e veio bastante gente. Valeu muito a pena, porque as mulheres acreditaram mais nisso do que os homens. Os homens às vezes estão muito negativos, mas hoje eu acho que valeu muito a pena. E eu acho que é fundamental a gente hoje em dia saber as coisas, porque tem muita gente que não participa e eu acho que é bom participar, porque a gente sempre aprende. E é muito importante a gente aprender do nosso DVD, da produção, isso é muito educativo. E é muito importante a gente aprender como é TEXVI présentes.